e aí galera firmeza que é o marubigode estamos aqui com o citrinador vamos lá o citrinador normalzinho mesmo tá bem forte olha quem tá ali vai morrer pegar primeiro que o carinha que pegou com bola não o escudo a galerinha aqui opa te vi é isso eu te vi rapaz não é assim danadinho e ali ó vai ser vindo aqui opa não 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 nossa a nossa consegui safar por pouco em oh eleven sim os tiradores revela muita posição dele né não morre nunca é não Ferrou Vou pegando de lado aqui Nossa, como? Oxe, eu não tava com escudo? Ah, não Os caras queriam se vingar de... Com... All Star do tênis Com o astro do tênis Na partida anterior a gente arregaçou os caras Todo mundo tava de All Star, mano Ah, foi mal Putz Era uma flor recuperando, ó Vamos invadir lá, vamos invadir lá Tem que ter coragem Ai, vi tudo Ai, foi a lata que me matou Caramba Bom, gente Toma Tchau Deixa eu amar as plantinhas aqui Senão vai dar ruim Vai dar ruim Isso é chato, papagaio Ó, servidor brasileiro É outra coisa Vou acertar o papagaio, hein Caramba Vou morrer Ah Mataram ele? Nossa, me salvaram Valeu, Rosetta Nossa, 63 de vida Será que alguém me viu aqui? Ah, olha isso Pegou aonde, cara? Na lata de lixo A lata de lixo tava ali pra baixo Da minha mira Estou vendo que esse time aqui não vai virar essa bandeira nunca Boa, time Vamos invadir Vamos invadir Isso Invade, invade todo mundo Ah Nossa E aí que demora? Caramba, já subiu 4 níveis Como é bom ter 2 XP Não, 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 não A gente vai ter virado bola Droga Ah, eu vacilando, mano Vou deixar o moleque me reviver Ah, zumbi Quem sabe o que atingiu ele Nossa, veio a bomba pra cima de mim Caramba, fiquei com 50 de vida Vou dar uma acelerada aqui Não pode ficar muito tempo preso aqui atrás, não Vamos ver se o teleporte tá pra esse lado Ah, tá aqui, ó Cadê a rosa? Ajudar a rosa a fazer o teleporte Opa O nego já mirando aqui É o pirata, né? Aqui eu vou perder o pirata Não, da onde? A rosa tá tampando Me tancou, a rosa tancou a parada aqui Mano, dá uma esferada nele quando é assim, rapaz Usa a esfera que você destrói Ah, não Ah, a gente gastou tudo aqui, droga Ah, não, sai da esfera, sai da esfera Nossa, velho Ah, sobrevivi Aê Captura bigode Só você Valeu, 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 valeu Ah, chato, hein Chatão Foi bastante 75% mais ou menos ali Bastante coisa, vamos lá Tentar pegar o papagaio ali Pronto, olha a diferença, cara Tem um papagaio vindo por aqui, ó Vixi Se deu mal, rapaz Ah, cadê meu escudo? Nossa Ah, mano Xalá Chato Pegou a rebarba das rebarba e vai morrer Ah, cara Deixa ele lá, mano Deixa ele lá O cara está muito longe Aqui, ó Destrói o canhão dele, rapaz Ai Tá, tchau Toma Terminador É o cósmico, é o cósmico Nossa Nossa, levei Mentira Estão ajudando, né Tem que ajudar Senão eu não ia conseguir levar Nossa, oito de vida Toma Toma Ah, não, morri agora Agora morri Pega só um pouquinho, vai Isso, só um pouquinho Aê De novo, velho Sai desse papagaio Vamos, gente Aí Garotada Cadê o papagaio? Vou pegar ele Eu estou sentindo falta de carnívoras, hein Posso ouvir um pirata aqui Parou, parou, parou Não, supermiolos Não, 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 não Tem dois treinadores Dos treinadores Mirando em você, rapaz Vocês viram como esse treinador está fácil, né Em condições adversas Eu consegui levar a galera Opa, tem um cara aqui embaixo Não Vamos dar a voltinha aqui por trás Mais Tem que ter reforço Tem que ter reforço Opa Ai, se esconde Ah, quem é? O papagaio Agora vamos lá O pirata vai estar aqui atrás, ó Os piratas ficam aqui Vamos tentar pegar eles, ó Ah, não Vou morrer, mas vai, vai, vai Vamos tirar dano aqui Os piratas ficam ali Ali é um ótimo lugar para o pirata ficar Vamos lá A rosa montou a parada, velho Deu teleporte Não sei por que esse jogo não faz igual um, cara Te respawna bem na frente do teleporte, tá ligado? Vamos, galera Vamos, galera Ah, errou Caramba Boa Vamos, gira, gira Vamos dar um suporte aqui Vamos tirar os caras da campeiragem Sai Boa Tira o foco aqui dos caras Tira o foco daquele meio lá Chamar atenção para cá Ah, tá demais esse negócio, hein Vixi Nossa Ah, não Ferrou Mano, ninguém está invadindo, cara Está faltando carnívora Está faltando mais citrinador É a base mais difícil, cara Aqui, ó Nasci do lado de onde a gente já aparece É muito inútil, cara Esses teleportes Não sei por que estão Fizeram isso, mano É bem melhor, não Não, não, não Ah, mano O cara vai renascer, o cara Caramba O zumbi insultou na hora o negócio, velho Já tinha ativado a... A investida, mano O cara estava revivendo o maluco Tem que acelerar, tem que acelerar Não tem jeito É agora Vamos, vamos, vamos Vamos pegar esse negócio O cara não viu Ah, tem gente por trás aqui Eita Ficou tão feliz assim Ficou tomando dano Ficou bom Isso Olha lá Ai, tinha um carinha Três contra um Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, trinador Arma o escudo e vamos Ai, caramba Não sei se eu estou acertando No meio, na loucura Acho que vai acabar Ah, não vai dar tempo Invade aí Isso Vai, vai, vai Invade Ah, não Não, 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 não Ah, mano Que mentira O cara conseguiu O cara Nossa Toda hora tinha um Robo Z Isso que fez a diferença Para o time deles Olha o morrido ali Vamos, vamos, botar as moedinhas 15 mil Mais ou menos, né Eu falo para vocês Esse modo aqui não é o que ganhar mais Porque você demora bastante tempo 15 minutos para uma partida Eu acho que se você Eu estava jogando esses dias Se você jogar O Ah, foi o que eu mais matei Está bem forte esse cara, né Se você jogar O Domination O Submination Eu acho que vai dar mais moeda Porque ele é um pouco mais rápido, né Mas Tentem Tentem Ver se o Domination E o Submination Dá mais moeda Eu acho que dá mais Então é isso aí, galera Esse foi o Centurinador Vocês viram como ele está forte Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Um abração do bigode E Tchau Tchau